Oi turminha, salve salve né, pra você que ainda não me conhece, eu sou a Sapota Branca e se você quer me experimentar, tem algumas unidades a venda no site Safari Garden, corre lá antes que acabe o link de venda tá aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, beleza galera, deixa o joinha, aproveita porque não tem muita tá, então corre lá no site, falou Sapota Branca